O golpe do cartão foi novamente registrado em Pato Branco. Desta vez, os estelionatários agiram no bairro La Salle, onde iniciaram os contatos por telefone com o Sr. José Ribeiro, na manhã de quinta-feira. José aceitou contar sua história para ajudar a orientar a comunidade sobre como agem os golpistas. Ato contínuo aí do golpe que até então era através dos telefones do Sr. José, como os criminosos informaram, veio mesmo um rapaz, bem jovem, aqui na casa, no bairro La Salle. E com a senha e o número indicado pelos criminosos, o Sr. José então fez a entrega, acreditando estar falando, com um agente de segurança da empresa de cartões. Na parte da manhã eu recebi um telefonema. Se eu tinha efetuado uma compra em Curitiba no Ponto Frio, no valor de R$ 1.700, quase R$ 1.800. Se eu reconhecia a compra? Eu falei que não reconhecia. Logo em seguida, ele falou então que eu teria que ligar para cancelar o cartão. Dá-lhe um pouco, ligaram novamente já falando de uma outra compra de R$ 1.200 no Extra, também em Curitiba. Eu falei, não, eu não reconheço, eu estou em Pato Branco. A partir desse momento, começou o trabalho deles, digamos assim, né? Para me convencer o Sr. de que alguém estava usando o seu cartão. Exato. Bom, ele mandou, você pega o número que está atrás do teu cartão para cancelar. Não sei por que, que meios eles utilizaram. Eram os estelonatários mesmo. Em resumo, conseguiram efetuar uma compra no valor de quase R$ 3.200. Não sei, aí eu consegui cancelar os cartões, tanto de débito como de crédito. Agora, o golpe continuou, vindo aqui uma pessoa a sacar. Ah, sim. A coisa é muito bem feita. Ele conseguiu com que eu passasse o número da chave de segurança. Eu passei. Daí ele falou que eles mandariam, que o Bradesco mandaria recolher os cartões, que depois seria devolvido para mim novamente, porque como o cartão era meu, eles não tinham a autoridade para destruir o cartão. E eu que destruísse o cartão, fizesse dele o que eu quisesse. E que era para mim pôr no envelope. Aí eu perguntei, escuta, e eu falo o que para a pessoa que vem buscar? Não, o senhor não fala nada. O senhor só entrega o envelope. Se ele perguntar, mas não vai perguntar, o senhor fala que é documento. Não fala em momento algum que é cartão. Falei, tudo bem. Aí ele falou, o senhor vai pôr no envelope a C, aos cuidados, aí o nome da pessoa e o número de protocolo. A intenção de seu José em compartilhar sua história foi para ajudar a alertar as pessoas sobre o módulo operante da quadrilha que age com frequência no sudoeste do Paraná.